Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração gela Da lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que tão lá no céu como um anjo ao lado de Deus Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração gela Da lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que tão lá no céu como um anjo ao lado de Deus Ao lado de Deus Um olhar de tristeza eu vejo um monte, olhares perdidos no horizonte Coração partido, momento difícil, perdi o sorriso de um amigo Deus do céu, foi cruel, amargo fel A dor de uma mãe sofrimento, a perca irreparável lamentou Reinaldo, Marcelo, Rato, ainda não digiri os fatos Jiba meu forte abraço, pra sempre meu aliado Joyce valeu a lição, alerquina no coração Ilumine o caminho, tá com Deus meus amigos, tô sempre contigo Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração gela Na lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que tão lá no céu como um anjo ao lado de Deus Ao lado de Deus Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração gela Na lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que tão lá no céu como um anjo ao lado de Deus Ao lado de Deus Muita tenta é ver que o tempo passou Vários mano foram, a dor ficou Ontem mó ideia, hoje pelo amor Lágrimas que caem, peso de horror Quem se fosse foi, quem ficou, ficou Ontem tudo belo, hoje tragicou É foda a saudade nas costas, pés Há sempre uma mãe de joelho Pedindo pra Deus que tenha o seu filho O que se foi em um bom lugar Pro misericórdia, perdoe os pecados Pra alma poder descansar Mandando memória Várias histórias Várias histórias Repletas de glórias Um menino correndo sonrindo com os olhos cheios de felicidade Quem vê de fora não sabe a metade Quem só vê brilho não vê a mensagem Periferia irmão Ilusão Tentação Quantas vezes já fui tentado pelo oitão E os que incentivam não tinha noção Quer saber tentar não Loja forte de noite Vendemos um pouco hoje Tipo o bombo da corte 9M pra nós sempre foi o açude Eu não vou desistir Mas essas invasão todo dia tá foda Os PM que não sai da minha bota Nego treme na cinzenta da roda Eu já tentei trabalhar Ensino médio eu tentei terminar Só que em casa tem uma cinco boca pra alimentar Tu 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 papapá Senti o cheiro do luto Ficou escuro Biqueira noite os cara invadiu Lembrei do russo daquele PM Senti a dor quando a bala saiu Agora é minha vez Esquece as motos os carros talvez Bota na mente os conselhos da mãe que eu não acabei Agora eu sei Mas só não sei o destino Passa visão pra todos meus amigos Crime não é o caminho Pega a visão vamos viver sorrindo Pega a visão que Deus chega agindo Flip na voz Dinho na função Me quimba na voz e no verso o refrão Yeah Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração Na lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que to lá no céu como um anjo ao lado de Deus Ao lado de Deus Perdi vários parceiros na vida quando lembro o coração Gela Na lembrança restou a saudade de quem alegrava a favela Meus amigos que to lá no céu como um anjo ao lado de Deus Ao lado de Deus 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 Ao lado de Deus Deus Pai Deus 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 Obrigado.